Olá Trader, aqui é o Energia de Nascimento com mais uma análise do Mercado Fórex para a semana que se inicia hoje, dia 6, terminando dia 11, sexta-feira e vamos dar uma olhada no que é que pode acontecer aí nos próximos dias quais são as principais regiões e quais são as principais tendências continuando aqui com o vídeo, eu precisei dar uma pausa, mas vamos começar a análise dos principais pontos de interesse das principais regiões de suporte e resistência e das tendências Euro USD, mais uma vez, queda e continua em queda mencionei nas análises anteriores a respeito deste rompimento do nível fez um teste aqui e quando ele fez esse candle de queda, eu acreditei que ele finalmente poderia continuar caindo embora eu não tenha eliminado essa minha região daqui, caso o preço retornasse por qualquer motivo para cima deste nível e foi o que aconteceu em 1, 2, 3, 4 dias o preço retornou aqui para cima nesse momento, o que eu vou aguardar? para limpar meu gráfico, eu já vou retirar o ponto 109.45 daqui ele não me interessa mais por enquanto e eu volto a deixar marcado essa região deixo ela mais aqui com uma certa probabilidade toda essa região aqui amarela é um ponto de possível inversão da alta para a continuação da queda tendo em vista este ponto aqui que foi suporte muito claro aqui também, aqui com falso rompimento e aqui com esse pin bar que gerou este movimento inicial no Euro USD então eu já posso traçar aqui meio que uma região pegando todo esse espaço o que isso quer dizer? isso quer dizer que um sinal exatamente como esse pin bar por exemplo aqui eu já vou querer vender se ele subir mais um pouquinho e fizer aqui, também eu vou querer vender tudo que ficar dentro dessa região eu vou querer vender eu vou entender como um sinal de possível queda pelo meu sistema agora, o que é que eu não vou entender como queda por exemplo se acontecer um pin bar por aqui assim porque ele estaria no meio do caminho acima da região amarela e antes de tocar nessa próxima região eu vou querer sinais que aconteçam por aqui por aqui, tá? e que fique claro pra mim de que essa região está segurando o preço se isso não acontece muito depois, pra mim eu uso a regra do impedimento ele está atrasado, eu prefiro não entrar por quê? porque muitas vezes o mercado quando ele passa e deixa o sinal fora de uma zona interessante, né? deixa eu apagar aqui o sinal que não chega aqui nessa última zona deixa eu apagar e fazer direitinho seria um sinal mais ou menos por aqui, ó acima do nível crítico, certo? e não chegando aqui ainda eita, que minha linha hoje ok o que que eu entendo? que muitas vezes o mercado pode ter feito isso e ele vai só pode só cair pra retestar o nível rompido e daqui ele continua em alta montando uma estrutura e aqui acontece muito esse padrão por isso eu gosto de operar quando o sinal aparece bem em cima do nível mas, quer dizer então que o quê? que hoje, essa semana eu vou esperar o EURUSD e buscar aquela região, tá? tô dizendo que ele vai pra lá de forma alguma pode ir, pode não ir ele também pode cair, tá? e também pode ficar lateral o preço pode fazer três coisas, né? ou ele sobe ou ele desce ou ele fica lateral aí sem fazer nenhum dos dois, tá? se ele subir essa é a hipótese que eu tô considerando pra essa semana eu vou querer vender aqui se ele cair eu vou retraçar uma linha aqui pra aguardar ele vir pra cá e se ele ficar lateral qual vai ser a minha estratégia? simplesmente ignorar o par e partir pra outra, tá? é isso que eu vou fazer com o EURUSD GEPUSD isso aqui foi porque eu tava analisando pra uma colega e vamos lá diário o diário continua mostrando queda e eu continuo aguardando a venda neste ponto de interesse aqui se acontecer o meu PIMBAR se acontecer o engolfo ou se acontecer outros dos padrões que eu ensino sai de bar e tal ou mesmo a estratégia do estúdio que eu acho que aqui não vai caber mais mas pelo menos engolfo e PIMBAR eu trago aqui pra vocês, tá? eu venho e analiso principalmente com o pessoal do grupo que deve estar acompanhando aí sempre faço análises ao vivo a UDUSD opa, antes disso deixa eu só comentar algo no GEPUSD que eu comentei que eu falei na última análise do dia hoje é 6, 4, dia 3 eu acho eu comentei que existia essa estrutura de alta no GEPUSD inclusive já tinha deixado aí um padrão PIMBAR não sei nem se foi um PIMBAR acho que não foi mas tinha um padrão interessante de possível alta mas eu falei que a estrutura de queda era muito forte e essa estrutura de alta ainda não tinha me convencido como firme eu falei que eu só iria me convencer de uma estrutura de alta a partir do momento que ela fosse negociada acima desse ponto aí sim eu vou querer comprar enquanto não eu estou pensando em venda e falei o seguinte podem olhar no vídeo danado se não foi no dia 3 foi no dia que deu esse candle deixa eu ver que dia foi isso aqui dia 1 do 10 e 2 do 10 ou foi terça ou foi quarta que eu falei sobre isso eu disse olha é que pode acontecer nunca é certeza mas já que a tendência de queda é mais forte esse par de DPSD se ele quiser subir até aqui pelo menos ele pode fazer muito provavelmente ele vai fazer isso titubeando olha só ele faz um candle eu até disse ele pode ir até lá em cima e depois fechar embaixo mais um candle de novo e ele vai subindo mas deixando sombras vai subindo e deixando sombras até que finalmente ele deixa um aí e dá o sinal agora uma coisa interessante que eu estou analisando aqui eu já vou deixar marcado para vocês é o seguinte o porquê é o porquê mais um motivo que eu acredito em queda do GDPUSD o padrão que eu tenho ensinado muito aqui está se repetindo nesse par não que ele tenha acontecido no melhor momento ou da melhor forma porque ele aconteceu aqui no meio do caminho mas ele fez sim o padrão que eu ensino e que eu opero quando acontece lá em cima que acontece o pivar ele faz uma inside bar que é essa barra 1009 da maior faz um falso rompimento e volta a fechar dentro fez outro falso rompimento nesse candle eu acredito que agora ele vai buscar o fundo não indo buscar eu vou esperar o pivar aqui em cima vamos agora passar pelos pares restantes do dólar ao DUSD após pivar no suporte o preço já está retraindo eu vou aguardar um pivar novamente nessa região para pegar outro trade lindo como esse ou não pode tudo acontecer se é um stop ou não eu estou devendo a divulgação do resultado do estudo desse mês mas eu vou trazer essa semana se Deus quiser eu faço tudo direitinho e trago aí jogo no blog e jogo para vocês quem está acompanhando pelo youtube deixa o seu like aí eu esqueci de pedir no começo e verifica se está inscrito e com o sininho aceso porque quando eu divulgo muitas vezes não dá tempo de jogar no grupo e nas listas de transmissão aí você não perde porque as vezes eu analiso pouco antes do mercado abrir já jogo o link e não tive tempo de jogar nos grupos aí você perde se não tiver com o sininho ativado e só dá para ativar o sininho se você se inscrever então dá essa força aí e ativa o sininho para você não perder se você tem mais de uma conta no seu celular faz o seguinte entre no youtube porque muitas vezes o pessoal entra no youtube e vê opa eu estava inscrito e agora não estou mais está lá o botãozinho aceso novo porque você pode ter logado com outra conta então se você tem mais de uma conta no youtube entre em cada uma e dá um inscrito lá que vai ajudar bastante e também você não vai deixar de ser avisado quando tiver vídeo novo no canal então seguindo com a análise NZDUSD o que eu estou aguardando é ele voltar para esse baita nível de suporte e resistência aqui esse nível muito claro suporte resistência um sinal aqui vai ser lindo para a queda muita gente está dizendo ai Nesma já caiu demais não importa a tendência de queda eu não penso em alta enquanto ele não formar alta por enquanto é queda no NZDUSD o USDCAD ele atingiu esse nível aqui de resistência já que inclusive teve um pin bar que jogou o preço para baixo falei sobre isso gravei vídeo sobre isso não operei aqui porque não pegou uma ordem que eu tivesse colocado aqui pelo meu sistema e caiu acontece fiquei de fora mas ele está novamente aqui deixando um engolfo em zona de resistência eu creio que esse pá tem chances de vir buscar pelo menos esse suporte e possivelmente também vir buscar esse outro fundo tá seguindo a análise o SDCHFH4 no diário deixou um engolfo também muito legal engolfo de corpo a máxima não foi acima da máxima lá mas o engolfo de corpo aqui foi muito bom e eu acredito que o pá pode cair eu também pensei que ele poderia cair daqui certo mas como eu digo nunca certeza de qualquer forma o preço não rompeu a mínima desse engolfo e já subiu direto uma ordem aqui abaixo não teria sido ativada poderia ser retirada nesse momento está fazendo engolfo novamente uma entrada aqui com o stop aqui ainda dá uma relação de risco-recompensa interessante 105 pips de stop dá para pegar mais de duas vezes em relação risco-retorno nessa operação engolfo para quem opera engolfo eu não opero eu opero o que? além da minha estratégia do pinbar eu analiso H4 possível reversão da tendência de alta estabelecida isso aqui é uma tendência de alta bem estabelecida e eu quero vender ah Neve você está operando contra a tendência? não porque a tendência oficial é a do diário a tendência do H4 ela serve para outras coisas caso esse preço rompe a sua linha de tendência de alta ele vai mostrar o que? fraqueza da tendência de alta quando um preço rompe uma LTA acontece muitas vezes dele continuar caindo isso porque no diário esse nível aqui é importante para jogar o preço para baixo e já aconteceu o engolfo então seria vários fatores apontando na mesma direção a fraqueza da tendência de alta no H4 mais o nível de resistência no diário mais a tendência de queda no diário e aqui se der o meu sinal eu entro e eu atualizo sempre em tempo real para quem faz parte do grupo do estúdio e depois eu comento sempre nos grupos sobre as análises que eu tenho feito o SDJPY em sidebar em zona de suporte depois de uma estrutura de alta montada que eu já vinha falando esse caso aqui é diferente do GDPUSD tendo em vista eu analisei uns vídeos atrás às vezes eu quero falar muito mas nem dá senão o vídeo fica muito longo tendo em vista a força desse fundo triplo no semanal e a queda do diário não está tão significativa quanto a do GDPUSD então essa alta no GDPUSD para mim já pode ser uma alta válida aqui já é um inside bar para quem opera inside bar uma entrada aqui na máxima vamos ver a relação risco e recompensa 85 de stop 87 dá para pegar não dá para pegar duas vezes até aqui que seria o ideal mas dá para pegar até aqui de qualquer forma fica a critério do sistema de cada um mas eu vou analisar esse inside bar ao longo da semana para descobrir o que aconteceu principalmente se ele fizer o seguinte padrão se ele durante o dia ele for lá embaixo e aí muita gente vai vender acreditando que o SDJPY vai cair certo e ele engana muita gente e faz o seguinte acaba fechando da seguinte forma na verdade ele pode ir acontece dele fechar embaixo muita gente vem e depois ele fecha outro candle assim anota aí se ele fizer isso a probabilidade dele subir é muito forte porque ele vai ter feito o falso rompimento de inside bar isso aqui para ir buscar esse nível vai ser um trade excelente se der certo já finalizou o dólar vamos passar rapidamente pelos pares mais interessantes mais interessantes vou passar em cada par falando somente o que eu estou aguardando resistência resistência suporte se aqui der um sinal eu vendo no euro gbp euro alde esse é o h4 preço muito próximo de fazer o padrão que eu ensino no estúdio e se der tudo certo eu atualizo lá no grupo do estúdio em tempo real no diário ele já fez um engolfo eu analisei aqui na quarta-feira não na quinta-feira eu analisei esse engolfo e de fato o preço já caiu um pouco uma ordem aqui já teria sido ativada já estaria com 34 pips de lucro pode continuar caindo ou não de qualquer forma eu entendo que o preço pode vir buscar este nível aqui e eu vou vender se ele fizer o meu padrãozinho esse foi o euro aldeer euro nzd aguardando chegar na zona amarela para compra euro cad bem próximo da zona que eu quero vender esse sinal aqui não deu foi um inside bar mas fora do nível se acontecer aqui um pin bar é filé euro chf aguardando chegar na linha vermelha para vender euro jpy está no meio do caminho minha recomendação para operar dessa forma é ficar de fora quando o preço está no meio do caminho deixar para decidir quando ele chegar no nível importante como esse amarelo gbp aud padrão de quendo muito interessante em níveis de resistência tendência de queda e agora eu creio que o preço pode finalmente buscar fundos menores de qualquer forma é bom ficar de olho e operar sempre com gerenciamento de risco falei sobre olha outra coisa que eu falei na quarta-feira eu acho inside bar tem acontecido muito esse padrão eu gosto falso rompimento nessa beirinha aqui e o preço já caiu foi segurado aqui na mínima mas eu acredito que agora ele pode continuar caindo gv ao d avançando aqui nos restantes dos pares cruzados gvp nzd o pin bar bonito ok isso aqui para quem opera pin bar já é um sinal de compra tendo em vista ter acontecido aqui na inversão de resistência para suporte possibilidade alta jogando uma fibonacci considerando primeiro movimento segundo movimento e terceiro movimento olha onde o pin bar veio beliscar quase 61.8 chegou a fazer o falso rompimento em 50 grande possibilidade de alta nunca certeza no h4 no sistema do estúdio para mostrar o que eu vou estar esperando essa semana no euro no gvp nzd para quem faz parte lá linha tendência de queda ok se fizer o rompimento eu atualizo lá gpk preço se aproximando da resistência que eu quero vender gpchf meio do caminho aqui recomendo ficar somente de olho ao dmzd aguardando para comprar nessa região amarela ao dkd aguardando para vender novamente nessa região amarela como já deu o take pela estratégia lá que eu ensino e se der certo e der outro sinal aqui eu vou querer vender novamente já que a tendência é de queda ao dchf meio do caminho preço está embolado estou de fora ao djpy deu o take essa semana e agora está no meio do caminho também vou ficar de fora nzdk está bonito o pinbar que apareceu infelizmente foi adiantado é o que eu explico no artigo do blog sobre a regra de impedimento quando o jogador toca a bola para outro ele tem que estar antes da última linha isso é no futebol ele tem que estar antes da linha do último zagueiro e aí ele recebe a bola precisamente no momento se ele tiver muito atrás o zagueiro entra na frente e toma a bola agora se ele tiver muito na frente ele recebe a bola impedido por isso o preço o sinal é ideal que apareça dentro do ponto ideal essa é a regra do impedimento então é ideal que o sinal apareça por aqui isso aqui ele foi adiantado o zagueiro toma a bola quem entra num Pimba desse muitas vezes é enganado e o preço volta a subir esse Pimba aparecendo aqui é filé mignon para uma queda só uma análise rápida veja esse suporte e veja esse Pimba eu não operei aqui tendo em vista outras circunstâncias mas desenhando aqui a linha de inversão suporte e resistência veja como o Pimba aparecendo nessa região jogou o preço para baixo mas aí fica essa semana com certeza deve o preço com certeza nunca mas assim a grande probabilidade do preço de um preço para essa região e eu atualizar nas análises semanais que eu divulgo gratuitamente aqui no Youtube NZDCHF aguardando chegar na zona amarela para vender NZDJPY aguardando chegar na zona vermelha aqui para vender CADCHF aguardando aguardando não deixa eu ver ele já está na zona de suporte só falta agora ele deixar um sinal de que essa estrutura de alta vai continuar inclusive ele consolidou um pouco aqui se ele deixar um sinal aqui de alta eu vou querer comprar CADCHF ok não estou pensando ele vender por enquanto ele tem ficado muito lateralizado ao longo dos últimos meses quando ele está bem assim com lateralização o que é que eu faço eu procuro ver qual é a estrutura mais definida nesse caso a estrutura de queda que vinha excelentemente bem definida dando várias oportunidades e takes inclusive quando fez essa alta eu ainda cheguei a pensar operar aqui mas depois quando ele começou lateralizar aqui montando uma estrutura de alta aí meu amigo eu só estou pensando em comprar CADCHF agora e é bom que é a favor do swap como eu ensino no curso de swap é bem legal CADJPY eu estou vendido com base na estratégia do estúdio de análise onde é que eu estou vendido minha ordem de venda está por aqui ele chegou a ficar bem positivo depois chegou a ficar bem negativo são muitos ânimos quase pega no take quase pega no stop e agora está na zona negativa mas está titubeando já tive momentos em que isso aconteceu depois o preço pegou no take já tive momentos em que o preço se aproximou do take voltou pegando no stop por isso que eu gosto de entrar e deixar rolar finalizando aqui com o CHFJPY falei desse pin bar também nessa zona o preço despencou isso é assunto que tem já para mais de metro lá no blog e agora ele está no suporte mostrando um candle de força compradora eu agora aguardo que ele volte para essa região de novo para procurar vender finalizando a análise do forex indo para o ouro só para finalizar não vou passar pelos índices e restos dos metais hoje mas dá para passar pelo ouro aqui eu estou aguardando e aqui eu falei isso em algum vídeo passado são muitos feeds não lembro qual mas o que acontece se o ouro se decidir para cair aqui eu vou comprar isso aqui eu já cansei de falar desde que ele está por essa região que eu vim falando isso porém se e falei isso já em algum vídeo se ele começar a ficar muito assim aí eu vou entender que uma mega resistência que existe aqui no mensal está segurando forte o preço então eu vou grilar meus olhos aguardando o rompimento dessa linha fazendo isso eu aguardo ele voltar para cá deixar o pinbar e aí a probabilidade dele gerar um bom movimento de queda é grande tudo tudo eu trago aqui no youtube pra vocês prata platina está legal para compra paladino petróleo não vou poder falar muito deles agora índice 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 eurotry usd ruby olha que legal usd ruby falei desse nível desde que o preço chegou lá já está caindo já estaria dando um lucro muito bom olha mesma coisa do usd peso mexicano falei desse nível preço alcançou preço caiu bitcoin bitcoin lateralizado que eu estou aguardando é uma venda nesse nível e finalizado bom pessoal desculpem a correria aqui tem uns compromissos já vou deixar esse vídeo no youtube e o que eu peço a vocês a força para deixar o like verificar se está inscrito se inscrever com suas outras contas ativar todos os sininhos para você não perder se você não faz parte da lista de transmissão me manda uma mensagem no meu whatsapp que está aí na descrição e eu adiciono você na lista de transmissão para mandar dicas de forex e publicações sempre que sair tá e se você não faz parte do grupo do estúdio de análise ao vivo link na descrição um abraço fique com Deus boa semana de trade a todos galera até mais